Muito bem-vindos nessa volta do almoço. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre 30 anos de democracia, Brasil entre passado e futuro, com o Pécio Arida, que é economista, um dos pais do Plano Real e ex-presidente do Banco Central, e a Helena Landau, que é diretora do Programa Nacional de Desestatização. Foi, né? Está um erro aqui. Foi. E vai ser mediada pelo Paulo Gautigio, que é presidente do LIPS. Vamos passar uma boa de palmas para eles. Bom, bom dia, boa tarde a todos. Eu sou o espectador mais surtudo, estou aqui no meio dos dois, e com o privilégio de poder ainda fazer algumas provocações. O que eu combinei com eles é uma apresentação, uma fala inicial de cada um, depois eu vou provocar algumas perguntas e a gente vai abrir para a plateia participar com perguntas e respostas. E vou começar, então, com o Pércio. Quanto tempo? Fala inicial. Entre cinco e dez minutos, está bom? Bem, é um prazer estar aqui com todos vocês, falar sobre nossos quase 35 anos já de vida democrática em dez minutos. Essa é uma tarefa difícil. Eu vou falar sobre uma ótica específica, que é a progressão das ideias liberais ao longo desse tempo. Em algumas dimensões, na dimensão fiscal, na dimensão de privatização e na dimensão de construção da institucionalidade adequada para o funcionamento de uma democracia. Nós tivemos a nossa, na verdade, transição democrática por um período muito longo. Foi uma distensão gradual e segura, como os militares declaravam naquela época, mas foi uma progressiva liberalização que terminou com uma eleição indireta para a presidenta da República, na qual o vencedor foi o Tancredo Neves, que, por ironia, teve o plano de saúde, e o vice, que assumiu, que foi o Sarney, era o presidente do partido que representava a situação durante o governo militar, não a oposição. Então, é uma transição estranhíssima, muito sui generis. É tão sui generis quanto a independência do Brasil. Onde o Dom Pedro, que, na verdade, era o filho, declarou a independência da metrópole regida pelo pai. Bem, são dois fenômenos estranhos, que não têm paralelo na história, mas eu enfatizo essa transição, porque foi uma transição lenta. O que aconteceu de lá para cá, ao longo desses 35 anos? O primeiro teve um evento importantíssimo, que foi a Constituição feita em 1988, alguns anos depois da reinstalação do governo democrático. Essa Constituição fez uma opção aos constituintes da época que diferencia a Constituição brasileira de várias outras Constituições. eles incluíram um pilar de políticas públicas no nível constitucional. Constituições normalmente versam sobre o funcionamento dos poderes, sistema eleitoral, importância das liberdades, mas a nossa deu um passo além. Além de ter todos os componentes usuários de uma Constituição, ter Constituições mais longas, mais curtas, a nossa tinha um pilar de políticas públicas, falando sobre impostos, sobre gastos, sobre aspectos tipicamente orçamentários. Isso fez com que a dinâmica brasileira mudasse de forma expressiva, porque normalmente a política econômica, em qualquer direção que vá, ela sempre tem a necessidade de se adaptar. As circunstâncias mudam, o país muda, as prioridades do país mudam. Nesse caso, teve um componente específico que, para mudar a política econômica, em boa medida, você precisa de uma mudança constitucional. Se não fizer a mudança constitucional, pode ser questionado constitucionalmente, porque algo relativo àquela matéria está na Constituição. Como mudanças constitucionais são sempre difíceis de ser implementadas, isso fez com que as adaptações necessárias para a política econômica se tornassem muito mais difíceis ao longo do tempo. É claro que, se o ponto de partida fosse bom, isso não seria grave. O problema é que o ponto de partida não foi bom. Por que não foi bom? Primeiro, nós tivemos uma gigantesca expansão da atividade produtiva estatal desde os governos militares. Os militares tinham a noção de que era importante dar autossuficiência ao Brasil e que a maneira de fazer o desenvolvimento era via planejamento central, curiosamente, uma noção próxima dos comunistas, que sempre está na noção que você gera economia via planejamento, e estatais. Foi um grande surgimento dos estatais, fortalecimento dos estatais em todo o setor da vida produtiva, aconteceu durante o governo militar. A Constituição, feita alguns anos depois, criou um complicômetro adicional. Inúmeros gastos sociais foram tornados concessionários através de vinculações. As vinculações, em alguns casos, geraram resultados. Por exemplo, educação, o país gasta hoje 6% do PIB em educação pública. Podia gastar de outra forma, podia fazer via vouchers, mas o volume de gasto está mais ou menos em linha do que se deveria esperar. Por acaso. Que os impostos, a gente começou com uma proporção do PIB mais baixa. Como os impostos cresceram muito, e os impostos são vinculados à educação, por acaso, o resultado deu certo. Mas a Constituição de 88 criou uma complicação adicional. Além do peso do Estado na atividade produtiva, via estatais, ela criou uma dinâmica de aumento dos gastos. A gente pode discutir se eram bons gastos, maus gastos, se foi uma dinâmica de aumento de gastos. A dinâmica de aumento de gastos levou, ao longo do tempo, a uma dinâmica de aumento de impostos. Periodicamente, o país tinha déficit público, periodicamente, tinha que aumentar os impostos. E foi assim que a carga tributária foi de perto de 20% do PIB até os 33%, 34% que ela está hoje. Foi ao longo do tempo. E os gastos subiram também na mesma proporção, só que mais ainda. Tanto é que o déficit foi crescendo ao longo do tempo. Mas foi uma dinâmica, essa dinâmica de maior peso do Estado, do ponto de vista da absorção de recursos do setor privado, foi uma dinâmica ditada pela Constituição de 88. Ao mesmo tempo, o Brasil que veio do governo militar era um Brasil com pouca institucionalidade. A institucionalidade, a construção de instituições essenciais à democracia, baseadas no princípio de impessoalidade, é algo típico e necessário para a democracia. Para o governo autoritário não precisa. Alguém manda. Então, não precisa ter uma instituição. As instituições, com peso e contrapeso, com atividades específicas, mandatos específicos, foram, na verdade, o corolário do processo democrático. Se a gente olhar a história, tem três histórias para contar aqui. A primeira, como é que esse Estado, tão interventor em matéria produtiva, foi, aos poucos, diminuindo o seu tamanho? É a história de privatização, que é uma história que começa em 1990. Helena vai falar mais sobre isso, mas começa em 1990. Essa noção que o governo nunca privatizou, que frequentemente o ministro fala agora, isso é uma historinha, não corresponde à história brasileira. O grande impulso da privatização aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, depois parou com o governo Lula. Mas, se a gente olhar de 1990 para cá, com idas e retrocessos, basicamente o que houve foi uma diminuição do peso do Estado, enquanto atividade produtiva, herdado do governo militar. Teve outro processo. Foi o processo de aumento da carga tributária. Nossa carga tributária é muito ruim, é distorsiva, precisa de uma reforma tributária. E uma das consequências da Constituição de 1988 foi que a carga tributária aumentou da forma errada. Eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. A tributação sobre renda, por exemplo, e sobre ganho de capital, é uma boa tributação. Se ganhou, paga. Eu sei que ninguém gosta de pagar imposto de renda, mas você ganhou, é justo que você pague. A tributação sobre desvinculada da renda, essa distorce a atividade produtiva. A tributação sobre faturamento, ou sobre as chamadas contribuições. O que aconteceu é que o imposto de renda, pela Constituição de 1988, tinha que ser dividido pela União com Estados. Resultado, a União prefere criar impostos de outra maneira e não aumentando o imposto de renda, porque parte do aumento do imposto de renda vaza para Estados. Então, você teve um crescimento da carga tributária enorme, que marca uma presença, na verdade, uma perda de produtividade da sociedade, porque quando você fala em o que é basicamente o Estado, é um mecanismo que você tira dinheiro do setor privado, recicla devolvendo para alguém do setor privado, seja ele funcionário público, alguém que recebe gastos, benefícios, etc. Então, o que você teve foi uma gradativa diminuição do Estado na atividade produtiva ao longo desses 35 anos, um aumento do Estado enquanto Estado arrecadador, com perda de eficiência da economia, e uma gradual construção de institucionalidade. Vou dar exemplos para vocês do que eu estou falando. Antigamente, ainda, no começo do processo da rede democraciação, não tinha diferença entre Banco do Brasil e Banco Central. O Banco Central, o Banco do Brasil, assinava um cheque e sacava direto do Banco Central. O que parece uma coisa doida, obviamente você não controla nenhum processo inflacionário, é assim, mas era assim que era. Vou dar um outro exemplo para vocês. Você tinha duas taxas de câmbio. Tinha a taxa de câmbio normal e a taxa de câmbio black. Claramente, todo mundo tinha um controle cambial muito forte exercido sobre o país. Aos poucos, foi liberando o câmbio. Hoje tem um câmbio só. Quem usa câmbio black, porque, na verdade, não está querendo declarar o dinheiro, mas você criou um câmbio só. Você foi criando instituições diferentes. As instituições também, por lá, se fortaleceram ao longo do tempo. Você não tinha Ministério Público. A gente pode criticar o Ministério Público, mas o Ministério Público foi resultado da Constituição de 88 como independência. Nesse processo também de institucionalização, aconteceu um fenômeno curioso, que, como as políticas públicas estavam todas na Constituição, e quem decide o que é constitucional ou não constitucional é o Supremo, você teve um processo de reinstitucionalização onde o papel do Supremo foi cada vez maior. porque, toda vez que a política econômica precisava fazer algo, envolvia uma mudança constitucional, e quem julgava se aquela mudança constitucional era compatível com as outras coisas que estavam na Constituição ou não era sempre o Supremo. Então, nós geramos um sistema interessante, também curioso, de uma Constituição que se adapta muito facilmente à situação, porque, curiosamente, embora seja difícil fazer mudança constitucional, é mais fácil fazer mudança constitucional do Brasil do que nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa, então, é uma Constituição mais flexível. Por outro lado, como ela tem um mandato muito amplo, inclui todas as políticas públicas, quase tudo passa pelo Congresso, quase tudo demanda intervenção do Supremo. Então, na verdade, você tem um equilíbrio entre poderes muito diferente do que se gerou em outras situações. Onde é que nós estamos hoje? A privatização parou, Helena vai contar, a senhora do Fernando Ferreri, parou no governo PT, supostamente estaria sendo retomada agora, mas até agora a gente não viu o governo que veio nessa matéria, mas, em tese, ao menos essa, digamos, é a preocupação do atual governo. A dinâmica de gastos brecou com o teto de gastos, volta e meia, as pessoas debatem se deve ter o teto ou não deve, o ponto é que deve ter o teto, sim. É porque os políticos gastam. Eu vou contar uma historinha só e daqui eu termino aqui minha rápida intervenção. Quando a André Lara Rezende e eu escrevemos o paper, que é o paper Larida, que depois virou a base do Plano Real, tivemos um debate. Eu tive o debate, a André não estava. E um dos debatedores era o Larry Summers, que depois virou, secretário do Tesouro norte-americano, foi presidente de Harvard, etc. E era sobre isso, sobre a proposta Larida, que dando base ao Plano Real, mas, dada altura, o Larry Summers, depois que... Um homem muito inteligente, demorou para entender como é que era a moeda indexada, não indexada, ele virou e falou, olha, peço, entendi, não vai funcionar, não. A inflação vai voltar. Eu falei, mas, Larry, por quê? Era um debate interno, mas por que a inflação vai voltar? Sabe por quê? Os políticos gostam de gastar. Todo político gosta de gastar. Só tem um jeito do político parar de gastar. Quando ele não pode gastar ou quando tem uma consequência muito drástica com o gasto público. como, no caso do Plano Real, a inflação vai cair de forma quase que indolor, pode ter certeza que os políticos vão gastar mais, vai aparecer um enorme déficit público, a inflação vai voltar. Bom, ele estava errado, de um lado, a inflação não voltou, e certo de outro. Porque, de fato, é bom gastar, gastar da volta. E a única maneira pela qual o Brasil conseguiu brecar essa dinâmica foi com o governo Temer com o teto de gastos. Ou seja, você impõe uma restrição. Claro que tem exceções para o teto, o diabo, como sempre, mora nos detalhes, tem válvulas de escape aqui e ali, mas, basicamente, ele pôs um breque nas despesas públicas. Portanto, em tese, ao menos, um breque na necessidade de aumentar a carga fiscal e reverter e parar com essa dinâmica. Nossa, ruim. O outro, o Larry ainda fez uma brincadeira, mas vou contar para vocês, só para vocês entenderem o que é o raciocínio dos políticos, e falou, eu sei como resolve o problema da inflação em Israel, porque Israel tinha inflação de 100% ao ano. É muito simples. O governo americano dá ajuda a Israel em dólares, que ajuda necessário para Israel comprar os equipamentos militares que asseguram a sobrevivência do Estado diante da hostilidade em todos os outros países árabes. Se o governo americano disser o seguinte, olha, eu não transfiro para você 2 bilhões de dólares por ano, eu transfiro para você, sei lá, 5 bilhões de dólares de shakers. Eu denomino ajuda na moeda doméstica. O que vai acontecer? Os políticos vão perceber que se eles continuarem gastando, a inflação volta, e quando a inflação volta, o valor real da ajuda cai. Portanto, as forças armadas não terão como se defender dos ataques aos inimigos. Pode ter certeza que os políticos israelenses ficarão subitamente responsáveis e vão parar de gastar. Obviamente, era uma blague, ainda bem que ficou em off, colocada no jornal, ele teria problemas com isso. Mas, o fato é o seguinte, políticos de fato gostam de gastar. Tem dinâmica de hoje, os políticos são mais maduros, são menos, outras são menos. No nosso caso, o teto de gasto é necessário para brecar esse lado ruim do processo. Então, quando você olha o liberalismo no Brasil, o avanço das ideias liberais, na prática, ideia, ideia, sempre todo mundo teve. Em 1989, Mário Covas fez uma campanha para o presidencial cujo lema era o choque do capitalismo. Collor foi eleito para implantar o verdadeiro capitalismo no Brasil. Essa foi a plataforma. Quer dizer, ideias liberais, quando o Fernando Henrique a política inteira era liberal, e várias das pessoas que participaram do governo estão presidindo o debate até hoje, como Gustavo Franco, Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan, e todos os outros. Então, na prática, como é que as ideias liberais foram vingando no Brasil? Lentamente, com muita dificuldade, mas positivamente no plano da privatização, não vingaram nas políticas públicas. O primeiro passo para diminuir a carga tributária foi o teto de gastos, que é 2016, que é o governo Temer, que volta e meia alguém quer afetar. E o terceiro pilar, que foi a montagem da institucionalidade adequada, aos trancos e barrancos, foi acontecendo. Hoje, o Brasil funciona de forma democrática, a democracia é um valor arraigado, as instituições funcionam de forma razoavelmente independente, de acordo com o critério de impessoalidade. De vez em quando, alguém quer a volta do AI-5, mas a gente tem que esquecer essas figuras. Mas, na essência, o progresso da institucionalidade no Brasil é extraordinário. Que, no fundo, foi um longo processo pelo qual você vende um governo autoritário, que não precisa ter autoridade, porque alguém manda, e, na verdade, a independência das instituições atrapalha, o líder autoritário, para um governo onde, um sistema de governo no qual as instituições são, de fato, independentes. Que você vê o Congresso independente, o Executivo é independente, o Judiciário é independente. Claro que isso torna, às vezes, os processos lentos, sem dúvida, mas é assim que uma democracia funciona. Bem, rapidamente, eu quero dar um painel, é isso, em poucos minutos. Obrigada. bom, eu vou fazer um alto jabá, que a apresentadora não fez, porque eu não podia, é o seguinte, eu deixei de ser diretor de privatização do BNDES tem mais ou menos 23 anos. É uma coisa que grudou dentro de mim, deve ter alguma importância a privatização no Brasil, porque não é possível. não consigo andar para frente no meu currículo. O alto jabá é o seguinte, estamos aqui na mesa com dois membros do Conselho Acadêmico do Libres, o presidente do Libres, na plateia tem mais dois conselheiros da Academia do Libres, a Sandra Rios e o Leandro Piquet. Eu acho que falar de avanço de ideias liberais e democratização no Brasil tem que passar pelo movimento que nós, os livros, estamos tentando agora crescer, porque a gente aqui mesmo está falando de redemocratização e fica falando só de economia. A gente tem também que lembrar que nesses 30 e tantos anos de redemocratização, o Brasil também mudou do ponto de vista social, tivemos um retrocesso com a recessão na questão da desigualdade, de renda e estamos muito aquém ainda nas discussões efetivas de mobilidade social e igualdade de oportunidades. Eu acho que esse é um elemento que a gente precisa cuidar. Mas, dito isso, já que a privatização grudou em mim, quando eu comecei, vou até me vestir, vou largar a mão da elegância. Estou apagando aqui. Esse processo de privatização começou na minha vida meio por acaso e por causa do Pérsio. A gente fazia parte da equipe liberal do governo Fernando Henrique. Aliás, a gente não tinha essa discussão do que era liberalismo, era um tom natural na vida da gente, que não ficava disputando a ideologia. E o Pérsio foi ser presidente do Banco Central, do BNDES. Eu não podia sair do Rio, já era parte de equipe, e fui trabalhar com ele. E o Pérsio foi trabalhar com privatização. Ele me entregou a parte de privatização no momento em que ele teve que passar cada vez mais para ir para Brasília. e um dia ele chegou e falou, Helena, estude isso aí, que o negócio da privatização vai ficar majoritariamente com você enquanto ele ia para Brasília fazendo o plano real. Então, eu cheguei lá como um economista que tinha que fazer um projeto de privatização que era parte de um programa liberal, que era parte de um programa de estabilização. Eu, quando comecei, não era a carrasca das estatais, não era a musa da privatização, muito menos sociopata da privatização como sou hoje em dia. A gente vai evoluindo com o tempo. Na realidade, a gente precisava, de fato, diminuir o tamanho do estado da economia. A gente tinha herdado uma economia extremamente pesada, intervencionista, de tradição patrimonialista, getulista, várias formas de você pensar. Havia a ideia de setores estratégicos necessários para a economia brasileira, o petróleo, a siderurgia, até fertilizantes, a gente tinha de estatais, de petroquímica. Tinha hotel, hotéis, tinha de tudo. Aliás, se vocês olharem a lista que acabou de sair do Tesouro do Ministério de Economia, ainda temos 637 participações dos estados na economia. Roubando um título num artigo do Pérsio, ele tem o dom da ubiquidade do estado brasileiro, estar por todas as partes. Não tem critério, o dinheiro não tem dono, a gente vai entrando, não tem responsabilidade e não sai. Quando a privatização começa, ela começa, na realidade, do ponto de vista ideológico, ela começa com o governo Collor. Ela começa com o governo Collor. Agora, o que é muito importante é que ela nunca parou com o Itamar, por exemplo, que não era, lembra disso, não chegava a ser um fã do processo de privatização, mas ele sabia da importância da privatização para a economia. naquela época as resistências à privatização eram imensas. As imagens, assim, vocês são muito jovens, não lembro o que era em pré-inflação, eu sugiro pegar uns vídeos de vez em quando, outro dia recebi um vídeo da liquidação da geladeira para os dóximo, custava 4 milhões e 500 mil, qualquer que seja a moeda da época. Entendeu? Então, assim, você não conseguia nem botar na televisão quanto era o valor de uma geladeira. Então, a gente não lembra também esse tamanho do Estado, a discussão sobre o Estado. Então, começar a discutir participação do Estado na economia era uma coisa muito forte. O Collor começa com uma coisa mais ideológica, abertura comercial, fez uma abertura comercial bem radical, a Sandra está aí e sabe de bem tudo isso, e começou com a privatização. O Itamar, quando o presidente Fernando Henrique era então ministro e com o Perso e eu chegando lá, o Itamar, ele não gostava, mas ele sabia da importância. A gente enfrentou muitos, muitos problemas. Sindicatos, tem a cena do investidor que levou um chute na traseira, o Perso teve uma vez que teve que trocar de termo e que levou uma ovada, eu andando no ônibus, um dia estou andando no ônibus, voltando de Brasília no remoto, aí vem uma pessoa para mim, você que é Helena Landau, eu toda feliz, orgulhosa do trabalho que eu tinha feito, o cara falou assim, não posso reproduzir o que ele falou, ele era um funcionário da rede ferroviária federal e o meu superintendente teve que segurar ele no ar porque eu ia apanhar, era uma coisa muito violenta. Mas havia muita resistência das empresas, o que é uma coisa completamente diferente do que está acontecendo hoje. Havia muita resistência das empresas, então, a gente, para fazer privatização, tinha um bunker lá no BNDES, nos ministros, e as empresas boicotando, boicotando contra, não queriam ser privatizadas, porque a privatização sempre tem um trio que é contra a privatização. Funcionários, por motivos óbvios, fornecedores, porque o Estado faz uns contratos complexos, tem sobrepreço, acordos e tal, e os políticos que indicam os seus diretores e funcionários da estatal. Esse trio, o pior, eu acho, até o sindicato é mais fácil de combater, porque o sindicato é óbvio na sua agenda, ele entra com greve e você discute. Eu tive menos dificuldade de lidar com o sindicato do que eu tive com os presidentes das empresas estatais a serem privatizados. Então, assim, é um grupo de interesse, mas a gente continuou, fez. Quando o ministro Fernando Henrique vira presidente, aí eu gosto de comparar com o momento atual, o presidente Fernando Henrique, naquela ocasião, de uma canetada só, ele coloca no programa de privatização Vale do Rio Doce, o grupo Eletrobras e todo o sistema Telebrás, de uma vez só. Você comparar essa mudança radical na visão do Estado na economia, inclusive, incluindo a Vale do Rio Doce, porque a Vale do Rio Doce, naquela época, já que aquele mito de empresa lucrativa não pode ser privatizada, seria o equivalente ao grande governo liberal atual, só que não, colocar Petrobras, Banco Brasil, Caixa Econômica, em vez de ficar enxugando o gelo e vender subsidiárias no varejo. O que o governo atual faz é uma política de alavancagem das empresas, o dinheiro não chega no Tesouro, porque quando você vende uma subsidiária, o dinheiro vai para o Caixa das Estatais, por isso que os resultados das estatais esse ano são muito bons. A mudança do resultado das estatais começa com o governo Temer, que, aliás, é o início de uma tentativa de consertar o excesso de intervencionismo do governo anterior, faz a lei das estatais, inclui a Eletrobras no programa de privatização, reduz o número de estatais em 20, começa, reduz o número de empregados. Para vocês terem noção, essa história da reforma administrativa que a gente está falando hoje vai dar um ganho excepcional ao longo de dez anos. Mas não é por falta de lei no Brasil que você não demite pessoas. Talvez o critério de desempenho seja a coisa mais fundamental. As estatais não precisam, não têm estabilidade. É tudo seletista. É tudo seletista. No entanto, o governo Temer recebeu mais de 100 mil funcionários além do quando a Dilma começou. E já demitiu de lá do Temer e Bolsonaro 70, 80 mil. Com que custo? Tudo com programa de demissão voluntária, tudo custa algum dinheiro. Você não consegue demitir um funcionário nem seletista. Então, ao invés de ficar brigando pela justiça, isso é algum outro motivo. Privatiza. Privatiza não tem essa discussão. Fundo de pensão, privatização, contrato de fornecedor. É uma quantidade de vantagens na privatização. Toda vez que alguém me pergunta por quê, eu digo não dá nem para responder. Do ponto de vista jurídico, aí a pessoa fala, mas o quê? Do ponto de vista jurídico, é só olhar a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é clara. A participação do Estado na economia é exceção. Tem que ser muito bem justificada. Ou ela é imperativa à segurança nacional, ou ela tem um interesse público muito bem delimitado em lei. Eu acho que é difícil a gente encontrar mais de 10, mais de uma mão, dedos da mão, 5 ou 10, eu fico no 5, vocês podem ficar no 10 para ser mais flexível, de empresas que, de fato, cumpram esse papel. O que é importante nesses 30 anos é que essa, aquela resistência localizada na época que a gente estava no governo, ela hoje, ela é bem menor. Você vê o caso da Eletrobras. Foi anunciada a privatização da Eletrobras. O PL foi mandado para o Congresso no governo Temer. Os sindicatos fizeram uma greve, ninguém levou em consideração. Só não saiu porque não houve vontade política depois por causa da crise do Temer. Como não sai agora porque não tem vontade política de que saia a privatização da Eletrobras. Você tem que ter coragem. Esse negócio de dizer o Congresso não quer, a gente só vai saber se o Congresso não quer se a gente oferecer ao Congresso a opção de dizer sim ou não. Enquanto você fica dizendo olha, o Congresso não quer, você não sabe se o Congresso quer. Nem Valec está fechada. Valec não vai ser vendida, vai ser fechada. Então, assim, apesar da sociedade ter hoje muito mais abertura para a privatização, a atuação do governo é muito mais frágil. Então, assim, por que a sociedade começa a falar de privatização? Não pelos motivos que a gente gostaria, nós liberais gostaríamos de ver. mas a sociedade começa a aceitar a privatização por causa dos casos de corrupção herdados e dos casos de excesso de intervencionismo que quebraram as estatais e dos casos de contratação em salários muito acima da média. Quem entra não sai mais. Essa é uma questão que as pessoas precisam imaginar. Você contrata, você não tira mais. Então, assim, essa aceitação começou pelos motivos ruins, mas ela existe aí. A campanha eleitoral, completamente diferente do ano passado, os assessores econômicos de centro e liberais, Gustavo, Zé Márcio, Pércio, Paulo Guedes, quem mais? Sei lá, se tiver algum, esqueci. O PB. Todos defendiam a redução do Estado na economia. Todos, de forma explícita, sem nenhuma vergonha. Ganhou um presidente que não gosta de privatização. Tem um discurso, foi eleito com um discurso liberal. eu não vou jamais achar esse governo liberal. Eu sei que há divergências aqui nessa sala. É impossível para mim achar que uma pessoa que defende, tem como herói o Ustra e como método o Chaves, é liberal. Isso, para mim, jamais será uma pessoa liberal. Obrigada. Obrigada. Mas vamos lá. É antes que eu me raiveça mais. Então, é, e falei de mais do que eu devia porque senão eu fico aqui horas com você. Então, assim, a gente tem que lutar aqui, falando de 30 anos de democratização, não só pela pauta liberal econômica, é a pauta liberal econômica, ela está aí, o que fazer está descrito. Sem democracia, ela não faz. Sem conversar com as hienas, você não vai chegar a lugar nenhum. STF, Congresso, movimentos sociais, imprensa, partidos, de todos os espectros, você não vai conseguir avançar na pauta. Essa pauta econômica que vai vir por aí precisa de muita negociação. a previdência passou porque depois de dois, ela chegou madura. Façam dois anos discutindo privilégios com o funcionarismo público, dois anos discutindo concentração de renda, desigualdade de renda. Agora não, vai chegar com uma pauta de desoneração, de desvinculação, de redução de gastos com o funcionalismo, toda uma série de mudança cultural no Brasil que não houve nenhuma preparação, não há nenhuma explicação. Então, a atuação arrogante, autocrática, não vai funcionar. Não vai funcionar e a gente vai ficar. E na privatização, estamos esperando. Outro dia, saiu no jornal que o governo ia adotar uma ideia parecida com a que eu venho defendendo, que é botar todo mundo no programa de privatização. E aí, depois, o legislativo justifica quem deve ficar. e a gente espera. Eu acho que, também, para a gente não alongar muito, o que, assim, ter trabalhado com o PERS muitos anos e ter convivido com os professores da PUC, colegas da PUC, a gente fica muito indignado com essa palhaçada de dizer que nunca antes na história desse Brasil houve democracia liberal. A gente não tem nenhum problema em ser apelidado social-democrata. nenhum problema com isso. Isso é discurso de palestrante. De fato, o que mostra é a atuação, é o fato. Foi no governo que nós participamos, a gente tinha abertura comercial, a gente tinha privatização, a gente teve reforma administrativa, a gente teve programa social, a gente mudou as formas como as contas públicas são feitas no Brasil. é tanta mudança que ignorar que isso tenha sido um choque de reformas modernizantes liberais é, no mínimo, desinatividade intelectual. Então, a gente está aqui com vocês que são jovens para falar dos 30 anos, para lembrar que o Brasil não foi descoberto no dia 1º de janeiro de 2019. Um abraço. Bom, gente, muito, muito obrigado pela participação, pelas falas de abertura de vocês. Eu vou usar o meu privilégio de membro dessa mesa aqui para fazer a primeira pergunta, porque eu acho que tem uma fronteira não desbravada pelos liberais ainda, que é fundamental e que é o mercado de saneamento, água. Hoje, a gente está falando de abertura do mercado de saneamento, depois da tentativa de uma MP, mas talvez seja o nosso déficit civilizacional mais complicado quando você tem metade do país pisando na lama, sem esgoto tratado. A minha pergunta para vocês é por que isso ficou para trás? Por que a gente avançou tanto com telefonia? Por que a gente avançou tanto com contas públicas? Por que a gente avançou tanto com tanta coisa? Mas o básico do básico, que é não pisar na lama para entrar em casa e ter o filho não brincar no valão, por que a gente não conseguiu avançar com isso? Eu acho que tem uma diferença, de novo, constitucional importante. Algumas áreas só dependiam do governo federal. Vou dar um exemplo para vocês. Transmissão de energia elétrica é uma regulação. Claro que depende do governo federal resolver que ela não vai ser feita pela Eletrobras, mas sim pelo setor privado, mas só depende do governo federal. Exploração de petróleo? De novo, a gente era um monopólio da Petrobras, acabou com o Fernando Henrique, hoje temos concessões no pré-sal, todas vão ser, tem um grande leilão agora para acontecer, vai ser um sucesso, porque o Brasil vai ser um dos poucos lugares do mundo onde tem petróleo para extrair, e vai ser tudo com dinheiro privado. De novo, não depende de estados, não tem uma questão federativa. Na questão do chamado setor de saneamento, tem um problema regulatório intrincado, porque tem uma, é complicado explicar juridicamente, mas tem uma sobreposição da questão de competências do Estado, da União e dos municípios. Então, você tem um imbróglio do ponto de vista de competências que é crítico. Começa pelo fato da tarifa. Se eu comprar uma companhia e o contrato puder ser não honrado pelo município, como é que faz? Eu comprei do Estado, mas é o município que determina a regulação é federal? Não. Enquanto não resolver esse imbróglio do ponto de vista federativo, é muito difícil resolver o problema. O que está sendo feito agora é certamente um avanço. Não sei se vai resolver o problema inteiramente, porque tem um problema constitucional de competências, mas é certamente um avanço. Mas eu volto aqui ao ponto seguinte, toda vez que o sistema federativo está envolvido, as modificações são muito mais difíceis. Toda vez que é só nível da União, é certamente mais fácil. Eu só vou fazer um adendo a estatístico. A energia elétrica e telecomunicações já têm índice de universalização de 99%. Só lugares muito afastados, que a última milha de ligação torna muito cara, que você tem que resolver os problemas. Então, é uma lástima, realmente, que a sociedade brasileira não tenha conseguido se organizar para resolver o problema do saneamento. Mas acho que a gente está começando, vai ter muita resistência, a gente já viu que tem muita resistência, porque tem, obviamente, uma coisa evidente. A pessoa que está no Valão não paga nada pela conta de água dela. Ela não tem água e ela não paga. No momento que você for instalar uma infraestrutura de saneamento a água e esgoto, ela passa a pagar. Foi o que aconteceu com as tarifas quando acontece a privatização. muita gente dizia que a privatização levou a tarifa, mas, em compensação, você tem serviço. Então, sim, a gente costumava dizer no setor elétrico que a tarifa mais cara é aquela da energia que não existe. Então, a gente também vai ter que um trabalho de convencimento de explicar essa questão da infraestrutura. Porque muita gente diz assim, 200 empresas de saneamento foram devolvidas na Europa por conta de uma discussão sobre tarifa, mas foram devolvidas depois da infraestrutura toda instalada. Então, faz uma grande diferença. Maravilha. Vamos abrir para perguntas. Ah, desculpa, o paciência não é minha. A Vitória vai passar o microfone. Quem quiser levantar o braço, a gente vai ter uma pergunta aqui, já outra ali. Meu nome é Enzo. Tem um artigo do Bresser em que ele argumenta sobre a questão do que une o país. Então, ele passa pela questão dos burocratas, do Estado, junto com a burguesia, na época militar. depois ele comenta sobre, no final do artigo já, a reforma administrativa dele. E, no final, ele culpa o neoliberalismo, não dá certo, não criar um novo pacto, etc. Não acredito que isso não exista. Eu queria saber, e parece que a gente está vivendo esse momento de novo, de uma falta de união nacional para realmente fortalecer ainda mais as instituições da democracia brasileira. Eu queria saber qual vocês acham que é o caminho para a gente refazer isso. Obrigado. Eu não conheço esse artigo particularmente. A reforma administrativa do Bresser foi um excelente passo. Infelizmente, foi um passo adequado para aquela circunstância. Foi feito em 1987, se não falo a memória. Estamos nós aqui em 2019. Precisamos fazer outra aqui. mas, certamente, foi a única reforma administrativa de fato feita. E ela criou uma coisa importante, que é a permissão que certos serviços públicos sejam públicos por esse pagamento, mas executados pela iniciativa privada. Foi a reforma administrativa do Bresser que criou as OSs. Por exemplo, o que acontece em São Paulo, por exemplo, boa parte dos hospitais públicos são, de fato, geridos por hospitais privados. Então, isso não teria sido possível se não tivesse sido a criação da OSS, que é um dos méritos, entre outros, da reforma administrativa do Bresser lá atrás. A questão da União Nacional em torno de determinados temas tem dois aspectos. Primeiro, um aspecto muito específico do nosso momento, essa chamada polarização da sociedade, não é um fenômeno só brasileiro, acontece nos Estados Unidos também, como está acontecendo na Grã-Bretanha também. Então, tem um fenômeno mundial de polarização associado a redes sociais, que é um fenômeno pelo qual é um fenômeno novo, tem várias teorias a respeito. Outra coisa que é esse fenômeno novo é o que une um país. O que une o país, na verdade, o senso de identidade em relação ao país, me parece muito sólido no caso brasileiro. Você não tem separatismo no Brasil, como tem, por exemplo, em outros lugares, em vários lugares da Europa. Então, na verdade, o Brasil, enquanto País Unido, é uma realidade. A polarização política, até onde a gente consegue enxergar, ela não coloca em jogo a união do país, porque está em jogo que são duas visões extremas de como conduzir o país. Como toda polarização, é simples, você toma a partir de um lado ou de outro, e há uma maneira errada de resolver os problemas. Os problemas brasileiros são complexos. Se tiver solução simples, pode ser que alguém já tinha feito. Então, o Brasil tem um longo processo de construção institucional, de construção como nação. Como falei, se olhar nos últimos 35 anos de democracia, nós finalmente construímos um sistema institucional democrático com peso e contrapeso. Tem quem não goste, mas é assim que funciona e ainda bem. Nós avançamos enormemente, parou no governo Lula e Dilma, mas avançamos enormemente na redução da intervenção do Estado na economia. Enfim, chegamos a um ponto que certamente, imagino que a carácter não vai aumentar mais. Pode ser para não diminuir, mas não vai aumentar. Isso tudo aconteceu por 35 anos. A Eliana falou aqui da privatização, o Estado tinha hotéis para privatizar a usina de volta. A siderúrgica era considerada estratégica. Quando teve a privatização da usina de volta redonda, precisou de força policial por que ocupar, ameaçar ou desligar o outro forno, cada leilão de privatização tinha que ter proteção policial na bolsa. E toda a esquerda tirava ovo, porque era considerada uma venda da pátria. Estou contando essas histórias que parecem coisa de doido, mas aconteceu. E o Brasil era assim. E foi mudando, mas é um processo muito mais incremental do que revolucionário. E é bom que seja assim. A ideia de que você vai reescrever a história, começar do zero, dar uma virada súbita nos países, a ideia, a atração pela ideia revolucionária, é sempre muito perigosa. Porque, junto com a ideia revolucionária, tem, no fundo, uma ideia antidemocrática. Então, nesse sentido, acho que, assim, nossa União Nacional não está em risco, a polarização é um fenômeno moderno. E as mudanças que todos nós ansiamos, infelizmente, já são incrementais. Nem está correta essa visão que, na verdade, o Brasil mudou radicalmente agora, que é agora errada. O Brasil, na verdade, tem uma história longa de aprimoramento institucional e construção de um país mais liberal de funcionamento. gostaríamos que tivesse sido uma história mais rápida. Mas a história tem seu tempo. Então, de certa forma, o que está acontecendo é mais um capítulo dessa história, numa direção que eu acho que, se a gente pegar como fotografia, é desesperadora. Pegar como filme, o filme está passando em meio que slow motion, infelizmente, mas está indo na direção correta. Só queria fazer um adendo. acho que esse artigo do Brest deve ser daquele tempo em que ele falava do Pacto de Moncloa. Lembra disso? Ele sempre defendia o Pacto de Moncloa. Imagino. Teve uma coisa que uniu o Brasil. Acho que o difícil agora é encontrar isso, que foi o combate à hiperinflação. O Brest não teve tempo de falar, mas o plano real foi feito de forma democrática, transparente. a sociedade adotou a maluquice de uma ORV, fazia conta de 2,75, nem me lembro mais quanto era, porque aquilo era um inimigo muito claro que corroía a sociedade brasileira, as finanças etc. Então, o problema é você achar esse momento. Eu, apesar da desastrosa declaração do Eduardo Bolsonaro, a reação forte, firme, de todos os setores da sociedade, mostra que a democracia também é algo que une a sociedade brasileira. Então, dá para ter esperança aqui. Só um comentário sobre esses dois aspectos. Nós tivemos assim, tem alguns exemplos no Brasil que o país, de repente, se une. São raros, mas tem. O movimento chamado Direta Já, movimento final dos anos 80, pedindo, na verdade, o fim do governo militar e as eleições diretas para o presidente, aquilo foi, de fato, um movimento que uniu o país inteiro. No caso do Plano Real, outro exemplo. O Plano Real foi feito a mercado, não era impositivo. Você podia converter seu contrato na nova moeda ou não. E, quando a nova moeda entrou em circulação, você podia obedecer a taxa que foi indicada, 2,75, para converter uma moeda na outra ou não. O fato é o seguinte, se olhe retrospectivamente, as pessoas converteram na nova moeda, as pessoas fizeram uma divisão certa para a entrada da moeda velha para a moeda nova. São fenômenos que não eram lei, não eram nada coercitivo, eram voluntários. claramente se teve uma coesão nacional, um pacto social implícito em torno daquilo. Há momentos na história que o país se une, mas são momentos onde você tem o que está em jogo é extremamente importante. O que está em jogo é a democracia versus regimes autoritários, no caso das diretas já. O que está em jogo é o fim da ímpia e da inflação ou não. Mas o normal das situações não é do país unido, é do país de debate. é do país que você não consegue consenso em toda a sociedade. A gente tem tempo para mais uma pergunta antes do painel. Alguém tinha levantado o braço aqui. Boa tarde. Eu gostaria de saber da Helena, voltando aqui, porque citaram o nome do Brezer, tem uma frase dele muito famosa em 2017 que ele fala que privatização condena o Brasil a ser empregado dos países ricos. Como a gente pode acabar com esse mito que é muito difundido hoje, seja na universidade ou na mídia. A estatização condena o Brasil a escravo dos servidores ricos. Eu acho que você não... Tem exemplos bons e ruins da privatização. Tem horas que dá certo e que dá errado. A gente tem que aprender com os erros e funcionar com efeito. Essa discussão ideológica a gente... É muito difícil de rebater. Quando estou conversando com vocês, conversando normalmente nas palestras, não uso o meu hashtag que privatiza tudo, porque parece que vou tratorar, não vamos pensar... A privatização precisa de modelo, precisa de mercado competitivo, precisa pensar o que você vai fazer. Há casos em que tem que ter... O caso, por exemplo, da Rede Federal tem que ter realocação de mão de obra e coisas cuidadas e com trabalho. Ao longo do tempo, eu fui radicalizando, porque não dá para sobrar um rabicho de empresas estatais. Veja a Telebrás. Você acabou deixando lá, era para liquidar, o Lula ressuscitou, a Telebrás gasta mais de 2 bilhões por ano. Então, assim... Agora, esse mito de empresas estrangeiras é uma bobagem. Isso é uma bobagem absoluta. É como se você dissesse assim, não, não posso privatizar a Eletrobras porque vão pegar a água do Rio São Francisco e levar para a China. Entendeu? É uma besteirada sem tamanho, isso. É uma questão ideológica. Em discussão ideológica, você fica difícil. Tem que entrar em uma mesa, sentar o Bresser aqui, eu e a gente ficar debatendo por que ele tem esse preconceito de capital estrangeiro e eu não tenho nenhum preconceito de capital estrangeiro. No fundo, ele não está nem contra a privatização. Essa frase dele, ele está, mas, no fundo, é capital estrangeiro. É preconceito. O Brasil tem que abrir mais. uma das coisas que faltam nesse governo na questão liberal exatamente o grau de abertura que ainda está muito tímido e privatização. A gente tem que juntar essas coisas ao que está sendo feito por aí. Gente, muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Aplausos Obrigada.